Peguei na viola e cantei Louvando a natureza No espelho d'água deixei Reprendi em minha tristeza Do calor d'água passa Saudade falando assim Sofre e chora coração Sua mágoa não tem fim Puxo as chuvas das águas Volando pela bebeira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Puxo as chuvas das águas Volando pela bebeira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu venho jogar nas vagas Pedaço de amor despeito Que em gratidão quebrou Alho dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste Puxo as chuvas das águas Puxo as chuvas das águas Rolando pela bebeira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Puxo as chuvas das águas Rolando pela bebeira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Eu misturei o meu choro 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 Eu misturei o meu choro